É, sextou! Direto da Vila da Glória, em São Francisco do Sul, o Univille em Notícias está começando com os principais destaques da nossa universidade. Vem com a gente! O professor da Univille, João Eduardo Chagas Sobral, foi nomeado para exercer a função de coordenador da área de avaliação de arquitetura, urbanismo e design, da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES. Para o quadriênio 2021-2024, é a primeira vez que um docente da nossa universidade assume uma posição tão relevante dentro da CAPES, que é uma fundação do Ministério da Educação, e busca expandir e consolidar a pós-graduação estrito-senso, mestrados e doutorados no Brasil. O sistema de avaliação dos cursos de mestrados e doutorados nacionais serve como um instrumento para a comunidade universitária buscar por um padrão de excelência e seus resultados baseiam a formulação de políticas para a área de pós-graduação, além de auxiliar no dimensionamento de ações de fomento por meio de bolsas de estudo, auxílios e apoios. E nesta semana, a Farmácia Escola de Joinville completou 20 anos de atuação em nossa cidade. Um evento de comemoração e homenagens foi realizado na terça-feira na unidade centro da nossa universidade e reuniu as equipes da Reitoria da Univille, Secretaria Municipal de Saúde e a equipe que trabalha lá na Farmácia Escola. Uma parceria entre a Univille e a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, a farmácia é um importante espaço para que os acadêmicos do curso de farmácia possam ter experiência prática da profissão e também no desenvolvimento de projetos acadêmicos, além da dispensação de medicamentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Bom, hoje estamos comemorando os 20 anos, então, dessa parceria exitosa entre a Farmácia Escola, a Secretaria da Saúde e o Univille, onde nós, além de oferecer um campo de dispensação de medicamentos de alto custo, além disso, nós ofertamos, então, um ambiente para a atuação prática dos estagiários de farmácia. Então, eles podem vivenciar situações práticas do dia a dia dentro do aprendizado do ensino, então, do curso de farmácia. E esse é um ambiente próspero, então, dentro da assistência farmacêutica, onde beneficia muitos usuários no município de Joinville. Estamos muito orgulhosos nesses 20 anos de comemoração. E nós parabenizamos toda a equipe por esse excelente trabalho há 20 anos na nossa região e com os pacientes do Sistema Único de Saúde. Parabéns a todos! No próximo domingo, dia 4 de dezembro, o Museu Nacional de Imigração e Colonização, em uma parceria com a Univille e a Associação dos Amigos do Museu, fará a entrega do seu jardim sensorial no espaço do museu. A iniciativa é uma parceria entre as instituições e aconteceu com a imersão dos estudantes dos cursos de gastronomia e nutrição da nossa universidade, no mundo dos temperos, ervas e especiarias, por meio do componente curricular de vivências de extensão. O objetivo do jardim sensorial é proporcionar reflexões que valorizam os saberes para o cultivo de hortas, quintais e também de pequenos jardins que são construídos em residências. E desta forma se amplia também o espaço de conhecimento que é realizado na cozinha da casa em Jaimel do museu e a integração com o bosque já existente. Além, claro, de proporcionar diversas experiências multissensoriais com as espécies cultivadas no jardim. E dentro da proposta estão previstos roteiros pedagógicos acessíveis para todos, principalmente para as pessoas com deficiência. Então, já marquem nossa agenda. Domingão, dia 4 de dezembro, às 10 horas da manhã, no Museu Nacional de Imigração e Colonização, na Rua Rio Branco, centro de Joinville, do ladinho da Rua das Palmeiras. A entrada é gratuita e nós esperamos vocês! O primeiro dia de dezembro é a data internacional do pariacaptura acidental. Um dia para conscientizar toda a população mundial e ampliar a discussão sobre a captura de animais marinhos e o debate sobre as alternativas para a redução destes casos em todo o mundo. Só aqui na nossa região, por exemplo, a toninha é a principal espécie mais afetada pelo emalhamento não intencional. Só nos meses de outubro e novembro, a equipe do projeto de monitoramento de praias da Univille registrou 13 mortes de toninhas em nosso litoral. E além das toninhas, a estimativa é de que mais de 7 milhões de toneladas de animais marinhos são mortas, desta forma, todos os anos. Outros animais, como tartarugas, golfinhos e aves, correm o mesmo risco pelo emalhe em artefatos de pesca. Lá no Instagram, no Resgate Marinho Univille e arroba Toninhas do Brasil, você tem mais informações sobre esta data e também de como participar desta corrente de conscientização. Então, segue lá! A professora da Univille, Silvia Piloto, lançou junto com a professora Marli Ribeiro Meira o livro Arte, Afeto e Educação. A sensibilidade na educação pedagógica durante a Feira do Livro de Porto Alegre. O livro, que traz as inquietações na educação, na filosofia e nas artes, também é um espaço onde as autoras compartilham suas trajetórias nas ações de pesquisa, no ensino e na extensão. E no próximo dia 14 de dezembro, acontece uma live de lançamento do livro no arroba Incompletudes no YouTube, com as autoras e convidados para o bate-papo e, claro, para falar sobre a produção e a organização do livro. E se você quiser adquirir o seu exemplar, é só acessar o site www.editorazouc.com.br O Ministério da Educação publicou uma portaria onde determinou a divulgação do cadastro das instituições de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Ensino no Sistema Emec, em sites, redes sociais e propagandas televisivas de cada instituição. O cadastro Emec atesta que a IES é membro do Sistema Federal de Ensino Superior, assim como sua regularidade, sendo assim fundamental para o funcionamento da instituição. Em funcionamento desde janeiro de 2007, o sistema permite a abertura e acompanhamento dos processos pelas instituições de forma simplificada e transparente. Leia mais em nosso site, univille.br barra notícias. E boatos que a gente estava na pior, né? Se você está na pior com esta vista aqui, ó, da Bahia Babitonga, o que quer dizer estar bem, né? Univille aí, notícias de hoje, fica por aqui. E lá nas nossas redes sociais, no Univille Play, você tem mais informações e mais conteúdos. Nosso encontro é na semana que vem. Eu vou ficar aqui, ó, continuando acompanhando esta vista e te espero. Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri